Vivemos em um mundo pacífico com paisagens maravilhosas e cheias de vida. Mas nem sempre foi assim. Alguns milênios atrás o mundo foi assombrado por um ser maligno que destruia tudo por onde passava. Mas três magos lendários conseguiram aprisioná-lo em um totem e conseguiram trazer de volta a paz. Com isso foram feitos dois livros proibidos. O livro do aprisionamento e o da libertação. Mas como o futuro é imprevisível, isso acabou libertando o ser mais poderoso que existe. O'Brien. Meu Deus! Tá tocando o sino já? Caraca, eu tô atrasadão, velho. Já é meio dia. Nossa, eu marquei com os meninos pra ir lá. Deixa eu ver onde que eu parei. Tá, já marquei o livro. Tem que bater, não. Pera, calma, deixa eu descer. Oi, Tiger! Oi, Johnny. Fui mal, eu me atrasei, velho. Mas calma aí que a gente já tá indo. Percebi, não. Nem percebi, não. É... Não, desce o escuro que aí, velho. É porque meus pais viajaram e eu acabei tendo que estudar mais, né? Porque você sabe como eles são. Eles saíram, ficam estudando. E aí eu tive que ficar estudando. É... Tá, vou fingir que acredito. Tá, tá bom, né? Vamos sair daqui. A gente precisa chamar o Kiki e o Alexei. Ah, velho. Eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Eu sonhei de uma coisa muito boa. Ô, Johnny, você sabe que eu não gosto desse tal de Kiki, né? Ah, tá. E você tem que parar de rixinha com ele, velho. Ele... Sei lá, ele é meio babaca. Só que ele é da hora, entendeu? Vamos lá chamar ele. É aqui... É, deixa eu ver. É aqui mesmo, vai. Kiki! Oi, oi. Já vai, já vai, já vai. Kiki! Oi, galera. Vamos? Vamos pra onde? A gente tem que ir lá na lanchonete, né? Lá onde... Ah, coisa de vídeo de batata frita. Ah, sim. Nossa, eu tava fazendo meu almoço aqui. Ah, mano. Ah, que você não vai poder comer então, né, velho? Deus me tirando. Não, calma aí. Falta ainda fazer o arroz aqui. Deixa quieto, eu faço pra janta. Ah, faz pra janta. Vamos chamar o Alexei que eu tenho que contar pra vocês o que eu sonhei, velho. Foi muito da hora. Tá. Alexei! Gente, acho que não precisa, né? É o Alex. É, vamos entrar. É, vamos entrar. O cara dele já é uma baderna. Aqui. Falta só essa de Iron, que vai ficar completo. Uhul! Gostei, gostei. É, Alexei, o que você tá fazendo? Pera, o que que isso aqui virou festa? Entra na minha casa, não bate pra entrar, não? A gente bateu. Então, bateu, eu sei que ele escutou. Tá, tá, enfim. O que que você tá querendo na minha casa? Alexei, a gente vai lá pra lanchonete. Lembra que a gente marcou pra hoje? Ah, é tudo quarta-feira, né? É, então, besta. Ah, então é o seguinte. Eu quero contar pra vocês o meu sonho. O que você tá mexendo no meu negócio? Devolve. Eita, cuidado, Johnny. O que que você que chama? Ok, ah, ok. Devolve ali, por favor. O que engraçado é que ele bate... Isso aí pode botar alguém, besta. Pô, mó bonita essas espadas aqui. Eu vou levar pra casa. Devolve. Meu Deus, que falta de educação, velho. Que cara ali, Johnny. É melhor ele saber. Eu gosto muito de você, mas eu não te disse a liberdade, tá bom? Então você respeita a minha casa, porque demorou pra... Então toca aqui. Toca aqui, toca aqui. Ah, moleque doido. Tá, gente, vamos. Vamos, vamos. Não quero saber do cumprimento de vocês, não. É o seguinte. Amanhã a gente vai ter que se reunir lá na biblioteca, porque... Eu descobri que lá tem um livro de uma lenda fora da cidade. Então você sabe, né? É... Mistério, a gente tem que desvendar. Vamos lá. É o quê? Repete, Johnny, por favor, o que você falou. É, falei que a gente vai atrás da lenda, né? Ler um livro na biblioteca antes. O quê, mãe? Tô indo. Alexei, sua mãe nem tá em casa, tá bom? Para. Para de mim, cara. Ele sempre é medroso, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. É que... Não... Vou ter que arrastar ele. Vem cá, Johnny. É o seguinte. Mas se a gente for nessa biblioteca, vamos tentar procurar alguns livros que falem sobre a lenda. Ah, é verdade, né? Porque a gente achando o livro sobre a lenda, a gente fica mais informado sobre o que a gente vai tentar. Entendi. Boa, Kiki. Pelo menos você tá pensando, né? Diferente do Alexei, que tá com medo. Você é o que você falou aí, Johnny? Na... Oi, seu guarda. Tudo bom? Boa tarde. Oi, guardinha. Nossa, você só é com tanta intimidade, velho. É, então. Eu nem moro na casa dessa. Eu converso com ele todo dia. Johnny, Johnny, Johnny. Oi. Fala pra eles aí, ó. O quê? Do que o restaurante tem de novo. Gente, eu já comi uma vez, mas eu tenho que falar pra vocês. Nesse restaurante tem batata frita com molho vermelho. Mas é gordo, hein? Já sabe o que tem de novo no primeiro dia, hein? Ô, Johnny, agora que eu percebi essa barriguinha sua aqui, tá achatada, hein? Você não percebeu nada? Não, sai de perto de mim. Ô, gente, vocês têm que parar com isso que é falta de educação. Fala da barriga dos amigos. Então, boa tarde, vamos lá pra cima, tá bom, senhor? Boa tarde. Olha aí, já até conhece o Johnny. Tanto que ele vem aqui. Gente, é porque eu sempre venho aqui, né? Com meus pais, final de semana. Deixa eu ser beijo. Nossa, foi. O lugar é prato, né? Desde que ele divertia. Entra lá, Alex. Senta aqui, senta aqui. Ô, Tag, você tá subindo aí, meu querido. Tag, tá subindo. Mano, onde que essa bola tá indo, velho? O que ele tá fazendo? Vai lá, Vick. Ah, é porque aqui é a área de família. É, é bem maior. É, lá está. Caramba, não vi lá, não. Pô, Perc, aqui é bem bonito, hein? Ô, gente, deixa eu contar pra vocês o meu sonho. Então. Pera, pera, antes, você já pediu a comida, Johnny? Não, por quê? Ué, a gente não veio comer. Vamos ver o que tem pra falar aí pra gente comer. Tá, 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 fala primeiro, fala primeiro, vai. Ah, Alex, você tá inventando. Porque nosso objetivo de ficar no restaurante é sempre de contar as nossas experiências da vida, não é mesmo? Tá bom, só que eu tenho que contar um negócio falando. É, a minha mãe transportou uma coisa hoje pra mim muito legal, sabe que tem muitas coisas que vocês ainda não viram e... Na verdade, eu sei, porque ela exporta as coisas que eu faço. Cala a boca aqui, que é só pra ele não contar a história. Ah, foi mal, foi mal. Então, como eu tava falando... Não, eu vou contar agora, tá. Ah, não. Gente, eu sonhei que a gente ia em uma aventura. O que que ele fazia as nossas armas e a gente ia atrás de um homem que destruiu vários lugares, entendeu? Só que eu não sei direito quem era o homem, mas basicamente foi essa a história, gente. É, tô certo. Ô, Johnny, até no seu sonho tem que trabalhar, né, mano? Pelo amor de Deus, a gente trabalha a gente inteira. Mas você é o cara importante, você faz as nossas armas, você protege a gente. Ainda bem que é só um sonho, né, galera? É só pra isso que ele serve mesmo, né? É só um sonho. Tá, Guilherme. Perdoa a sua periga aí, ó. Tomou de lutar, ó. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu vou ter que ficar mais uma semana sozinho de novo. Acho que não é só você não, viu, Johnny? Vamos fazer festinha lá na casa do Johnny, galera. É porque, tipo assim, meus pais, eles foram pra o reino, né, porque eles trabalham de artesão, então eles têm que ficar lá, servindo o rei. E eu tenho que ficar em casa estudando. Eu não acredito. Que bom, porque ninguém gosta de ficar servindo aquele rei, não. Folgado. É, o pior que é, né? Nossos pais... Gente, fica só entre a gente que eu falei. A gente não pode falar alto se não alguém ouvir, a gente vai ser bom. Mano, o Kiki é muito bom, sabe que tem informantes do rei por toda a parte. Mano, eu falei baixo, eu tô aqui na roda com vocês, pelo amor de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa. É o seguinte. Os pais de vocês foram também, né? Sim. Então, eles não vão saber se a gente não deu uma estudada, se a gente não trabalhou, então a gente pode curtir essa uma semana. Vamos lá, festinha na casa do Johnny, galera. Não, não, não festinha, né, besta? Ó, Alex, e seus pais foram fazer o quê? Eles foram uma cidade muito longe de transportar roupa. Ai, meu Deus. E a sua, Kiki? O meu, foi lá pra pegar material, lá pra fazer arma pro reino. É, porque os seus pais trabalham com armamento, né? Eles são ferreiros. Eu ainda não sei como sua mãe trabalha nisso. Mas o que eu não gosto, o que eu não gosto é que foi ela pegar material. Beleza. Só que eu fico lá em casa fazendo força bruta lá, queimando o ferro lá pra vocês. Mas é bom que pra eles pegarem o material, eles têm que pegar uma picareta e quebrar tudo, entendeu? Não, mas eles só pegam, eles só trazem pra mim. E eu que faço em casa. Eles só pegam material pra me formar em casa, tipo, ferro. Ô, Tag, e os seus, tá aí em casa ainda? Os meus não vêm pra casa faz alguns meses. Eles são camponeses, então... É, eles têm que irzinho? Nossa, eu não sabia, Tag, senão eu ia te chamar pra ficar lá em casa, mano. É bacana, gente. É, ele ia ocupar muito espaço lá, né? Por causa dessa barriga gigante dele, né? É, fica na sua, seu ferro. Os dois é barrigudo, né? Para de brigar, gente. Pare de brigar, pare de brigar. Mas é o seguinte, vamos combinar. Olha, eu não vou nem mais comer porque eu perdi a fome, né? É porque, sei lá, eu ouvi vocês e é verdade, eu tô ficando um pouquinho pancudil. É melhor eu não comer essas coisas. Ô, Johnny, você tá bem, Johnny? Tá bem? Vai chover, galera. Não, para, para, gente, senão eu vou cair na tensão e vou comer de novo. Mas, gente, é o seguinte... Estamos com os cookies. Ah, é verdade, eu tinha pegado lá em casa. Não. Ai, para, Alexei, por que você tá me batendo? Eu tô com fome, não comi nada, eu tava acerrando as minhas espadas, não comi nada. Ai, meu Deus, não sei por que o Alexei tem espada, porque ele é medroso que só, velho. É, respeita, tá bom? Eu não sei por que ele tem medo, se ele sabe lutar um pouco, né, mano? Ah, então... Ó, lembra, antigamente, quando a gente duelava entre a gente, o Alexei sempre saia correndo. Alexei sempre ganhava, sempre ganhava. Mas, gente, é o seguinte... Mas eu acho que fica nervoso. Como eu tinha dito para vocês, tem uma lenda fora da cidade, então precisamos pesquisar sobre ela para depois a gente ir atrás delas, tá bom? Tá bom. Então amanhã todo mundo na biblioteca. Se vocês não aparecerem lá, eu vou bater na porta de vocês de novo. Tá, vamos andando, né, vamos para nossas casas. É, senhor, a gente nem comeu hoje, tá bom? Mas depois a gente volta aqui. Eu acho que nem deu atenção para você, né, mano? Ele disse que você é o melhor cliente dele, viu, Johnny? É mentira, ele tava de costas que ele não viu nada, viu? Mentiroso. Ai, gente, mas eu tô feliz. Porque se essa lenda realmente existir e a gente ler nos livros, nos relatos da nossa cidade... A gente vai ser os historiadores top. Mas, Johnny, seus pais já te contaram alguma lenda? Ah, eles, antes de viajar, eles me contaram uma lenda, tipo, sei lá, de um homem que... Lembra que eu falei do sonho? Eu acho que eu sonhei por causa da história que eles me contaram. Um homem que destruiu tudo e, tipo, ele era maligno. O meu, eles falaram da mula sem cabeça, mas, tipo... Eu acho que eu não acredito nela. Ah, o João! Já falaram mula sem cabeça pra mim também, só que eu não acredito nela. A mula é o próprio que eu acredito não. Porque não tem como a mula viver sem uma cabeça, galera. É, tipo, cientificamente impossível. Coisa de não ter cabeça e estar vivão. Mas, gente, foi muito bom nossa conversa. Oi. Ah, que é a mula sem cabeça. Boa, boa. Parem de brigar, parem, parem. Não parou, você para. Agora não, depois pode. Então, gente... Tá bom, tranquilo. Vamos, todo mundo pra sua casa fazer suas lições. Eu ainda tenho que ir na catedral e entregar uma coisa pro padre que meus pais pediram. Mas eu vou passar a tarde toda em casa. Mas amanhã a gente se encontra na biblioteca, tá bom? Tá bom, então. Eu tô indo, tá? Tchau pra todo mundo. Bate aqui, todo mundo. Falou, falou. Boa. É isso aí, galera. Tchau. Dá bola. Ai, ufa. Hoje foi um dia muito bom, velho. Caraca, eu consegui contar pra eles o meu sonho. E parece que amanhã vai ser um dia correria pra ficar lendo os livros. Tá, esse livro aqui eu não vou acabar hoje. Vou acabar descansando. Antes que dê o horário pra mim ir lá entregar o negócio pro bispo. Ai, mas tudo bem. Eu vou dormir agora. E aí Legenda Adriana Zanotto